Informa toda a nação, informa todos aqueles que têm direito, nós vamos fazer. Ainda tem também o colega Samena, sou funcionário do conselho municipal, ainda eu estou lá no posto número 3, estou há 20 anos, sou funcionário de aparitado, cadastrado no aparelho de estado, mas neste momento sou roubado meus 10 anos terceiros, pelo menos podia violar para aquele do regime contrato, mas o meu dinheiro vem, afinal, vamos ter com o governador as finanças, que eles não mandaram, já mandaram, está deputado no orçamento, claramente, e como ele vai no vio do bar? 3 anos. Ladarão é o Pio Mato, Ladarão é quê? Obrigado.